No primeiro tempo, o Atlético, praticamente, também, entre aspas, não entrou em campo, Eric. Realmente, no primeiro tempo, muito abaixo do que a gente apresentou, inclusive, no jogo contra o Atlético Mineiro, dentro de casa. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito disputado e que, quando você dá chances ao adversário, como a gente fez no primeiro tempo, você acaba pagando. E eu acho que até 1x0 ficou barato. A gente conseguiu ficar com uma vantagem mínima a favor do Fluminense, de 1x0. No segundo tempo, uma postura totalmente diferente, onde a gente conseguiu pressionar a saída de bola deles, forçando o erro do nosso adversário. Mas, creio que a postura deveria ter sido assim desde o início. E, como você falou, serve de lição para as próximas partidas e, agora, pensar na Copa do Brasil, tem um jogo importantíssimo na próxima terça. Pois é, Eric, tem um pouco tempo, né? Terça-feira já tem o CRB, vocês têm que reverter o resultado de 1x0 da partida de ida. O que se faz num momento como esse? É muito mais conversa, orientação com o treinador? Porque, assim, treinar, jogar, primeiro que fisicamente também, né? Tem que tomar cuidado. E é pouquíssimo tempo para tudo isso. Acho que são ajustes mais teóricos do que práticos nesse momento, né? É uma temporada que exige muito dos atletas fisicamente e também mentalmente, que eu acho que é a parte mais importante. Então, é a gente procurar estudar, ver o que a gente fez de errado, para que a gente possa acertar para as próximas partidas. Eu acho que deixamos a desejar, né? Nosso nível de atuação hoje não foi bom, a gente reconhece isso. Mas precisamos ser resilientes nesse momento para que a gente possa fazer uma excelente partida na terça-feira. O Eric, eu estava posicionado atrás do gol do Fábio ali nos dois tempos. E é impressionante a personalidade que o Fluminense tem para sair jogando. E no primeiro tempo estava até bem mais tranquilo. No segundo tempo, pelo menos, o Atlético apertou quase que o tempo inteiro. Quando se joga contra esse adversário, o que tem que fazer? Porque quando eles quebram também essa primeira linha, é perigo lá atrás. O que tem que ser feito para enfrentar o atual Fluminense? Eu acho que a gente conseguiu encaixar a pressão no segundo tempo, porque a pressão não foi feita por um ou dois jogadores, foi feita por todos. Eu acho que o que atrapalhou um pouco é que a gente ficava meio na dúvida de sair ou não sair. E nessa dúvida, eles conseguiam achar um passe que quebrava as nossas linhas e fazia o nosso time correr para trás. Eu acho que quando se exerce uma pressão, tem que ser feita por todo mundo, começando pelos atacantes, mas também a linha de defesa e de meio campo subindo junto para que a gente consiga roubar essa bola e assim já conseguir atacar a equipe deles. É peculiar mesmo jogar contra o Fluminense? É um estilo de jogo diferente? Com certeza. É uma equipe com predicados que eu acho que são peculiares, são só deles. E a gente busca olhar vídeos, ver o que pode ser feito. E eu acho que a gente não conseguiu no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente conseguiu marcar melhor. E a gente provavelmente vai enfrentar eles mais para frente, mas como eu falei, é uma equipe com boas ideias de jogo e conseguiu a vitória hoje, fez uma bela partida contra a gente. Não é fazer diferente. Primeiro a gente sabia das dificuldades que enfrentaríamos, por toda a qualidade que tem a equipe do Fluminense, vem demonstrando isso há algum tempo já e principalmente nesse ano. A gente também tinha e tem muitos méritos pelo que a gente já conquistou esse ano e pela forma que a gente vem jogando. No primeiro tempo a gente não fez o que a gente é acostumado a fazer, então acho que isso a gente acabou sofrendo. Mas por faltar um pouquinho de coragem, um pouquinho de jogo, no sentido de a gente ali querer a bola, querer jogar, querer aparecer para dar opção e enfrentar a dificuldade que tem que enfrentar. No segundo tempo a equipe melhorou muito. É pena ter tomado o gol depois do Nino, que nos dificultou bastante, a gente estava melhor naquele momento no jogo, seguiu melhor no jogo, criando mais oportunidade, estando mais próximo da meta do Fluminense. Enfim, é seguir, já foi, acabou esse jogo, é pensar já no jogo de terça-feira que é uma decisão para a gente. Pablo, às vezes o torcedor se questiona, né? Ah, jogou o Paranaense, por isso que ganhou, e aí vem as derrotas. Não é bem assim, né? É um atlético que apresentou um bom, vem apresentando um bom futebol em 2023, e claro, derrotas acontecem, nem todo mundo quer, mas o que você pode falar para o torcedor nesse sentido, que às vezes duvida do que pode rolar nessa temporada? Não, é acreditar. Acho que o ano passado a gente deu essa demonstração, a equipe praticamente é a mesma, com alguns reforços, e isso mostra a qualidade do clube, a qualidade e a grandeza do clube. Então é continuar acreditando, como eles sempre nos apoiam, como eles sempre estão conosco. Eu não vejo muito essa questão de dúvida. A gente sabia que o Campeonato Paranaense serviria também para uma preparação, para a temporada. Concluímos o campeonato muito bem, sendo campeão invicto, agora a gente sabe das dificuldades que é, os outros torneios, as outras competições. É continuar acreditando, continuar nos apoiando. Tenho certeza que dentro da arena sempre será muito difícil as equipes adversárias enfrentarem a gente, e fora de casa a gente tem que buscar o resultado, sempre em busca da vitória. Hoje o clube não joga para empatar, e muito menos para perder, joga para vencer. E é continuar acreditando, continuar nos apoiando, continuar nos incentivando, porque a gente precisa muito deles para o restante da temporada. E eu acredito muito no nosso elenco, acredito muito no nosso grupo, e no nosso grupo de trabalho, enfim. Então, espero que eles estejam sempre conosco, como eles sempre estão, nos apoiando, nos incentivando, porque eu acredito e torço muito para que a gente possa fazer uma grande temporada.